Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Em nosso segundo episódio do ano, teremos uma das aulas de nosso mais novo curso, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, com o reverendo Weber Campos Jr. Este curso é baseado em seu livro publicado pela editora Fiel, que leva este mesmo nome. Você sabia que em nossa plataforma Fiel Digital, você não tem apenas acesso a vídeos, de nossos cursos e conferências, também é possível ter acesso aos nossos livros em forma de e-book, e também temos diversos audiobooks disponíveis. Acesse fiel.app e faça já sua assinatura para ter acesso a todos esses edificantes recursos. No episódio de hoje, exploraremos quatro caminhos pelos quais a sabedoria divina se manifesta, destacando a importância de esperar no Senhor para uma direção verdadeiramente guiada pelas Escrituras, a fim de que tomemos decisões conforme a vontade de Deus. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Caros irmãos, aqui é o pastor Eber Carlos de Campos Jr. para trazer mais uma aula sobre esse tema, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, aula de número 6, já caminhando para um direcionamento mais específico, eu intitulei Buscando a Direção do Senhor. Na aula anterior a gente viu caminhos perigosos, pressupostos perigosos, contextos perigosos, consequências perigosos de uma busca mística e desorientada das Escrituras. Agora a gente vai procurar buscar caminhos bíblicos de sabedoria. Então, eu coloquei assim nesse primeiro slide para que a gente conecte com aulas anteriores. Erramos ao pensar que direção é, essencialmente, inspiração íntima do Espírito Santo, sem a participação da palavra escrita. Há muitas pessoas que pensam assim, eles ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas para ele, direção de Deus é Deus tocar no seu interior e ele, então, fazer aquilo que ele está sendo impulsionado. O grande perigo disso, atenção, é que o mundo frequentemente fala assim, ouça o seu coração, ouça o seu coração. E nós vemos na palavra de Deus que o nosso coração é extremamente enganoso, desesperadamente corrupto, que não pode ser conhecido. Portanto, nós erramos ao pensar que a direção de Deus é uma inspiração, é uma coisa que a gente sente. Falamos do sentir paz no coração como fator decisivo para essas escolhas. E esquecemos-nos de que nossas vozes interiores nem sempre são expressão de uma escolha santa. Às vezes, você e eu podemos ouvir coisas do nosso interior que não são santas. O que eu quero dizer com isso, eu não estou falando de ouvir vozes literalmente, eu estou falando sobre como nós ouvimos a nós mesmos, muitas vezes de forma danosa. Você e eu falamos muito conosco mesmos. E isso significa que às vezes os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos falam muito alto e confundem. Então, por isso que esse sentir paz no coração é perigoso. Não pode ser um fator decisivo. Há coisas que a gente faz mesmo com o coração balançado, mas porque a gente sabe que é certo. Nós temos convicção, embora o nosso coração esteja ainda de forma turbulenta, experimentando algumas expectativas. Então, perceba como é muito mais importante nós aprendermos como é que Deus nos dá sabedoria. Eu coloquei no finalzinho aqui do slide. Pedimos ao Senhor por sabedoria. Tiago 1.5 foi um texto que a gente leu na aula anterior. E devemos saber por que caminhos essa sabedoria vem. Então, nós vamos falar nesta aula, nesta aula de número 6, sobre quatro caminhos pelos quais a sabedoria bíblica, a sabedoria que é a divina, que vem dos altos céus, vem até nós. Quatro caminhos que a Escritura mostra pra nós que é razoável nós buscarmos direcionamento do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro, esse parece o mais não espiritual. Se eu falo pra você assim, aprenda a refletir, aprenda a pensar, pensar biblicamente. Isso parece algo extremamente racionalista pra alguns. Mas eu quero mostrar como, biblicamente, isso faz parte da maneira como Deus nos dirige. Buscar impressões interiores sem qualquer base racional é falsa piedade. Não é verdade que quando a gente se aproxima de Deus, a cabeça esvazia e a gente simplesmente sente a sua presença. Veja, isso tá mais pra misticismo oriental do que pra devoção bíblica. No misticismo oriental é que você tem que esvaziar a mente e você deixar que os seus sentimentos levem você. Nada disso. A piedade bíblica, ela é repleta de colocar na mente tudo que é bom, agradável, de boa fama. Então, esse tipo de impressão interior tem apenas a aparência de espiritualidade. Ela não é verdadeiramente espiritual. Homens de Deus, como eu quero mostrar aqui, decidiram baseados em reflexão. Eu vou dar alguns exemplos. Davi diz assim, Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos de pressa mensageiros. Veja, ele fala se isso vem do Senhor, mas vem do Senhor não tá desconectado do juízo das pessoas com quem ele conversava. Se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos de pressa mensageiros. As coisas não são colocadas opostamente e nem como totalmente desvinculadas. Pelo contrário, elas andam juntas. O parecer das pessoas e vir do Senhor são coisas que andam juntas. Um outro exemplo são dos apóstolos e dos presbíteros. É dito lá em Atos capítulo 15, que mostra uma reunião que aconteceu em Jerusalém para decidir questões sobre o que exigiu dos gentios em distinção daquilo que praticavam os judeus. E aí, em determinado momento do texto, quando eles vão pronunciar qual a decisão sobre esse assunto, o texto diz, A ideia é que eles estavam decidindo o que fazer e quem ia comunicar. E essa decisão surgiu a partir de um parecer, de uma reflexão, de uma ponderação, de dizer, Eu acho que o fulano é adequado por causa disso, disso, disso. O outro diz, Muito bem, eu voto contigo. Parece muito razoável. Mandemos essa pessoa. Perceba que quando a Escritura fala, Pareceu bem, ela está falando de reflexão, de ponderar sobre situações. Olha o apóstolo Paulo. Eu vou dar o exemplo desse texto de Atos capítulo 20, verso 16. Paulo, em determinado momento, antes de ir a Mileto, ele diz assim, É dito sobre ele, Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Ele sabia os decretos de Deus? Claro que não sabia. Ele não tinha certeza que ele ia conseguir passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele fazia planos para tal. Mas aqui está colocado no meio do livro que mais revela coisas acerca do Espírito. Livro de Atos dos Apóstolos. Não é? Coisas preciosíssimas. E aqui Paulo está fazendo um juízo de quem planeja. E isso não é contrário a nenhuma espiritualidade. O texto diz que ele havia determinado que ele não ia parar em Éfeso e que ele não ia se demorar na Ásia, porque ele queria chegar no tempo de Pentecostes em Jerusalém. Então perceba que esses exemplos todos mostram como esses homens estão ponderando e decidindo em cima de ponderação. Após o Pentecostes, a grande maioria das decisões envolviu um processo racional de pesar os fatores lógicos. Então, diferente do que muita gente pensa, com Pentecostes não veio uma espiritualidade em que o Espírito livremente nos leva a fazer A, B ou C de forma subjetiva. Sentir o toque do Espírito para ir à direita ou à esquerda. Nada disso. Na grande maioria das vezes, as decisões dizem respeito a refletir sobre aspectos bíblicos. Direção é mais uma questão de pensar do que de sentir. Eu sei que isso surpreende muita gente, mas esse é o primeiro passo. E eu quero expandi-lo um pouquinho mais. Não há nada de não espiritual em pesar os prós e os contra de uma situação, de pôr as razões, possibilidades e problemas antes de tomar a decisão. Essas considerações nos inclinarão a uma direção particular. Eu gosto muito de uma história que eu conto inclusive no livro Tomando Decisões sobre um pastor amigo meu que foi ajudar um casal que estava numa decisão difícil sobre mudar-se e aí perder a guarda do filho do primeiro casamento da mulher ou ficar onde eles estavam sem emprego. Mudar seria ter um emprego, mas perderia a guarda de um filho. E ficar seria manter a guarda do filho do outro casamento, mas sem emprego, passando aperto. O que fazer? E aí ele conta como Deus foi... Na verdade, quem me contou essa história foi a pessoa que passou por essa situação em como esse pastor amigo meu foi listando quais os prós e os contras de você mudar ou ficar. Se você mudar, você vai ter isso de bom, isso de bom. E se você ficar, vai ser isso aqui, isso aqui. O que há de negativo em você se mudar? E quando eles sentaram para pensar juntos, essa pessoa que foi aconselhada pelo pastor disse assim para mim, é como se Deus tirasse a nuvem. Eu vi se dissesse, é claro, faz todo sentido. No meio da decisão parecia tão angustiante, tão difícil, mas quando ele pesou prós e contra, quando ele viu as possibilidades, os problemas, ele disse, é claro. Então, perceba que refletir é parte do processo no qual Deus nos dirige. Pesar as consequências a longo prazo, antecipar o que está por vir é sinal de sabedoria. Deuteronômio fala disso, de saber o fim, de ser sábio, porque você percebe certas coisas, você pondera e pesa certas coisas na sua vida. Também podemos decidir conforme os nossos dons e talentos. Por exemplo, você pode dizer assim, eu entendo que eu devo mudar de ramo de trabalho, porque eu vejo que minhas habilidades principais não estão sendo utilizadas aqui. Eu vou arriscar? Vou, mas eu acho que eu tenho muito mais competências fazendo essa outra coisa. Isso é possível. Lá em Atos, os apóstolos entenderam que não podiam gastar o seu tempo com coisa preciosa, como servir as mesas das viúvas, porque eles tinham que se dedicar à oração e à palavra. Deus havia dado a eles a missão de ensinar as Escrituras. E eles eram líderes espirituais, então eles entenderam que se o tempo deles fosse tomado e impedisse eles de fazer mais desse tempo de oração e de ensino da palavra, eles estariam desviando o foco. Perceba, isso é uma boa reflexão. Reflexão em cima dos nossos dons e talentos, para a gente ir por um ramo em vez de ir por outro, escolher esse tipo de ministério versus aquele. A prática desse princípio gerará sensibilidade de aplicar princípios da Escritura a uma determinada situação. Então, o primeiro caminho pelo qual Deus nos traz sabedoria é o caminho da reflexão. Então, aprenda a refletir. Segundo caminho. Aprenda a aceitar conselhos. Aprenda a aceitar conselhos. Deus resolveu nos conceder sabedoria por intermédio de sua igreja. Esse segundo ponto é muito importante. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas minha igreja é complicada. Eu coloquei assim, por mais complicada e cheia de problemas que ela seja, se ela é a igreja verdadeira de Cristo Jesus, se ela tem as marcas da igreja, se há gente crente lá, então você encontrará algum tipo de direcionamento neste lugar. Ainda que não seja o direcionamento mais ideal, você encontra. Por quê? Porque Deus nos deu pessoas para nos servirem, e nós as servirmos. É imaturo e convencido o que dispensa conselhos numa hora de decisões importantes. Quando você pensa assim, vou fazer sozinho, não quero incomodar ninguém, não vou ficar chorando as mágoas, ou falando das minhas dificuldades, minhas aflições, é melhor eu resolver sozinho, se der problema, eu que vou pagar o pato. Esse tipo de atitude aparentemente independente, autônoma, ela não é prova de maturidade. Ela é prova de insensatez. Principalmente em decisões que são nevrálgicas, ou que existe um certo perigo nas consequências. É muito importante que a gente obtenha conselhos. Converse com pessoas e pergunte, você acha que esse é um bom caminho? Você acha que eu devia ir por aí? Olha como o livro de provérbios, tem vários textos que trabalham isso aí. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Veja, o sábio, ele sabe que ele não pode ouvir a si próprio. O insensato, ele se ouve muito. E pra ele, tá tudo certo. Mas o sábio diz, peraí, deixa eu verificar com outras. Eu preciso da ajuda de irmãos, pra ver se eu não tô sendo enganado pelos meus próprios sonhos, interesses e cobiças. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Provérbios 15, 22. De novo, a ideia de que a gente precisa ouvir conselhos. E no primeiro e terceiro verso fala de conselheiros, no plural. Olha só o que esses textos de provérbios estão nos ensinando. A importância de nós nos apegarmos à nossa igreja, a irmãos em Cristo, e a sermos ajudados por eles, assim como nós devemos ajudá-los. Isso aqui é mais um atestado de que o corpo de Cristo foi feito para esse convívio mútuo, para essa comunhão preciosa entre irmãos. Porque nós precisamos ouvir conselhos uns dos outros. A gente tem alguns exemplos bíblicos interessantes pra trabalhar. Veja só. Talvez você pergunte assim, pastor, mas a quem que eu devo ouvir? Então, algumas histórias bíblicas podem nos ilustrar. Primeiro, nem os jovens tolos, nem a maioria, necessariamente. Nem jovens, que são muitas vezes imaturos, nem a maioria. Quer dizer, a maioria pode evidenciar uma sabedoria. Um jovem até pode ser sábio. O escritor do Salmo 119 fala, sou mais sábio que os meus conselheiros, porque medito na tua palavra. Mas, as histórias de Roboão e de Pilatos evidenciam pra gente uma lição muito interessante. Você deve se lembrar da história de Pilatos, porque é Pilatos perguntando pra multidão quem é que eles queriam crucificar. Barrabás ou Jesus? Essa é a história bem conhecida. E a maioria é contra Jesus. O que revela que não é verdade que a voz do povo é a voz de Deus. Mas, Roboão é uma história menos conhecida de alguns. Roboão é o rei que sucedeu Salomão e foi durante o seu reinado que racha o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Por causa da insensatez com a qual ele tomou decisões. Os conselheiros do seu pai disseram pra ele assim, Roboão, você precisa pegar leve nos impostos. Dar uma aliviada na pressão sobre o povo. Porque na época do seu pai, com as construções e tudo mais, ele exigiu muito. Roboão era filho de Salomão. Exigiu muito. Então, se você pegar leve, você vai ganhar o povo. Se você aliviar nas exigências de impostos, de donativos e tudo mais, o povo vai cair nas graças do povo. Mas aí ele foi conversar com os amigos dele, os jovens tolos. E os amigos disseram nada disso, cara. Se você não for firme, todo mundo vai dizer que você é um fracote. Que você não tem impulso. Que você não é igual ao seu pai. Mostre que você é um cara com pulso, que você tem condições. Aí ele chegou pros conselheiros e disse assim, olha, a coxa do meu pai é o meu mindinho. Pra dizer assim, vou mostrar muito mais rigor. Consequência disso, o reino rachou. Então, a gente tem que aprender a escolher quem a gente vai ouvir. Não é ouvir conselho de tudo quanto é lugar. Devemos aprender a buscar pessoas maduras na fé pra serem nossos orientadores em momentos de escolhas. Não é verdade que toda e qualquer pessoa dentro da igreja será canal de sabedoria, de boa instrução, bom direcionamento pra nós. Procure se aproximar de pessoas que são sábias na palavra de Deus. Este sim tem mais chances de te dar bons conselhos. Há sempre alguém que conhece a Bíblia, que conhece o nosso coração, a natureza humana, e que conhece as nossas próprias habilidades e limitações mais do que nós mesmos. Quer dizer, sempre é importante você conversar com alguém que conheça mais de Bíblia e pode tirar um princípio, uma história, uma lição de um determinado texto que você fala assim, uau, eu não tinha pensado nisso. Ou que conheça a natureza humana e diga assim, olha, cuidado, cara, já vi muita gente ir por esse caminho e se perdeu. Ou que conheça as nossas habilidades e limitações. Assim, olha, se fosse o seu irmão, eu recomendaria, mas pra você não. Porque eu sei que você tem essas habilidades, mas você tem essas dificuldades e limitações. Por que você não opta por isso aqui? Então, esse tipo de orientação pode vir de pessoas que nos conhecem. Que conhecem a Bíblia, que conhecem a natureza humana. Então, a gente sempre pode aprender de outras pessoas. Alguma coisa nós tiraremos se pesarmos com cuidado que disserem. Isto é, mesmo que a gente não aceite o conselho de alguém, a gente tem que provar todas as coisas e reter o que é bom. 1 Tessalonicense 5 fala sobre reter o que é bom. Então, aprenda a conversar e ouvir pessoas. Ouvir conselhos. E retenha aquilo que é bom, que é sábio. Líderes são guias. Porém, outros podem ser conselheiros. O que eu estou falando é, se você está sentindo a necessidade de alguém te aconselhar, eu quero te dizer que líderes podem fazer isso. Mas eles não são os únicos que podem fazer isso. Você pode muito bem ser aconselhado, ter como conselheiro, gente que não está em posição de liderança na igreja, mas que é sábio, que é prudente e que pode te dar um bom norte para aquilo que está te afligindo e para a decisão que você precisa tomar. Então, aprenda a aceitar conselhos. Uma das coisas legais de quem participa desse processo de aconselhamento é que o processo abençoa ambas as partes. Se você já foi usado por Deus para aconselhar, orientar pessoas, você pode testificar de que é bom para nós também quando nós aconselhamos. Nós acabamos dizendo às pessoas que nós estamos orientando coisas que valem para o nosso coração, que nos fortalecem também. Então, servir nessa área é bênção demais, porque a gente não só ajuda, orienta quem está sendo aconselhado, mas, inclusive, nós somos abençoados. Então, aprenda a aceitar conselhos. Terceiro caminho de sabedoria bíblica. Aprenda a suspeitar de si mesmo. Isto é, duvide das suas motivações, questione as suas motivações, tenha receio de ser facilmente engolido engolido aí por esse caminho só porque você está ok em relação a isso. Tome cuidado. O nosso coração, como diz a Escritura, é repleta de enganos. Jeremias escreveu assim, no capítulo 17 do seu livro, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque ele é desesperadamente corrupto. Então, a gente precisa aprender a suspeitar de nós mesmos. Somos enganados por emoções egoístas, por emoções escapistas, por emoções autoengrandecedoras. Por exemplo, quantas vezes a gente deixa de fazer, a gente é omisso em coisas que a gente tem que fazer, e a gente encontra justificativa. Ah, é melhor não, acho que não é um bom momento. E a gente posterga, posterga, na verdade a gente escapou de fazer o que a gente não quer fazer. Ou quando a gente acaba escolhendo caminhos que nos engrandecem. Mesmo que a gente diga que eu não tenho nenhum orgulho, como orgulho se disfarça na nossa vida? E como é comum a gente tomar decisões que massageiem o nosso ego, que engrandeçam a nossa imagem? Isso é muito ruim. Provérbios 3, 7, diz assim, Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a gente é sábio aos nossos próprios olhos, a gente é tolo. Questione, questione a sua capacidade de sempre fazer bom juízo. Converse com pessoas, ouça pessoas. Você e eu precisamos disso. Use os pontos 1 e 2 para uma autoavaliação. Ponto 1 que eu falei, o primeiro caminho é o caminho da reflexão. Isto é, reflita sobre coisas na sua vida. Essa é uma maneira de você suspeitar das suas escolhas. Uma outra é, ouça conselhos de outros. Você precisa de gente te orientando, às vezes de maneira diferente do que você está habituado a pensar, e o que você está prestes a decidir. Isso é importante. Isso vira uma espécie de pedra para afiar o nosso juízo. Não é? Então a gente precisa disso. Um outro ponto importante, a oração também pode nos ajudar muitíssimo. O Salmo 139 tem esse belo texto, em que Davi fala assim, Senhor, soma o meu coração, conhece o meu interior. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. É importante eu destacar para você que o começo do Salmo, ele declarou que Deus já conhecia. Mas próximo do final, ele revelou os sentimentos de ódio para com inimigos, que poderiam talvez ser maculados com pecados. Então ele encerra o Salmo pedindo que Deus volte a sondar o seu coração. Que bom! É quando a gente teme desonrar o Senhor, então a gente pede que ele vasculhe. Veja se haja motivações não santas. É importante a gente aprender a suspeitar de nós mesmos. Quarto e último caminho para a gente encerrar essa aula de número 6. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Veja, esperar não é quietude, não é cruzar os braços e ser omisso. Não tem nada a ver com isso. Não é ser sossegado no sentido de não ser proativo. É aprender a descansar no nosso guia. Eu coloquei assim, esperar é aprender a confiar no guia. Olha o Salmo 27 que bonito. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A ideia é, aguarde nele, que ele seja a sua força, que ele te anime. Esperar no Senhor significa confiar na provisão de Deus. Quando uma decisão está difícil, quando a gente não sabe exatamente qual caminho tomar, quando o nosso coração se sente cansado, e a gente teme fazer alguma besteira, uma das coisas que a Escritura nos convida a fazer é, aguarde, espere, confie e descanse no Senhor. Deus não está interessado apenas em que conheçamos a sua vontade intelectualmente, mas principalmente em realizar a sua vontade em nós. Isto é, em moldar-nos conforme os santos e benditos propósitos dele. Então, eu coloquei assim, ele quer a nossa santificação. Mais do que o nosso conforto, mais do que dar-nos certeza de caminho A ou B, ele quer a nossa santificação. E fazer-nos esperar, fazer-nos depender dele, é parte da aula. Isto é, parte do ensino do Senhor na sua vida, é para moldar você a imagem do seu filho, é fazer você esperar o Senhor. É fazer você cultivar um coração que anseia o direcionamento de Deus e que aguarda e descansa nele. Não tome uma decisão que não provenha de fé, pois isso é pecaminoso. Romanos 14 fala sobre aquilo que não provém de fé é pecado. Isto é, não faça alguma coisa com dúvidas sérias sobre se isso é legítimo ou não. Pelo contrário, espere. Quando em dúvida, espere. No momento certo, a luz de Deus virá. Então, esses quatro caminhos, eles mostram uma uma orientação muito mais afinada com as Escrituras, sobre como é que Deus nos torna sábios. Não através daquelas orientações místicas e muitas vezes perigosas que eu tratei na aula anterior, mas esses são caminhos que a própria Escritura mostra vez após vez como sendo caminhos sábios. Que Deus te torne sábio. que Ele te dê a graça de conhecer o caminho certo, ou melhor, a decisão, a sábia, a decisão prudente, baseado nesses caminhos bíblicos pelos quais Deus te faz sábio. Que Ele te abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.